Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar operações relacionadas com dois subespaços. Será que a interseção de dois subespaços vetoriais continua sendo um subespaço? E a união também, será que funciona? Será que a união de dois subespaços também é um subespaço? Então se você quer ver o que é verdade e o que não é, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então pessoal, antes de começar, eu queria aquela sua ajuda que é fundamental aqui para o nosso canal, que é você deixar o like aí nesse vídeo e também se inscrever caso ainda não seja inscrito. Acredito que você, se está vendo esse vídeo, é porque você precisa desse conteúdo. Então é uma forma de você estar retribuindo aqui o nosso trabalho e também motivando o professor a realmente trazer mais conteúdo desse tipo aqui para vocês. Beleza? Então olha só. Primeiro vamos discutir aqui sobre a interseção de dois subespaços. Então se eu tenho dois subespaços vetoriais, de um espaço vetorial V, a interseção entre eles também é um subespaço, certo? Professor, e como é que a gente justifica isso? Da mesma forma que a gente fez com os exemplos da aula passada. Se eu quero mostrar que a interseção é um subespaço, eu tenho que mostrar o quê? Três coisinhas, né? O vetor nulo está lá, o que mais? Se eu pegar dois vetores lá, a soma está lá. E se eu pegar um vetor e um escalar, um número real, a multiplicação também está lá. Então é isso que a gente vai verificar aqui. Então, primeira parte, que o vetor nulo está aqui, né? É bem tranquilo. Por quê? Porque como S1 e S2 são subespaços vetoriais, o vetor nulo está em ambos. Então, em particular, está na interseção, né? Então, pois o vetor nulo pertence a S1 e o vetor nulo pertence a S2. É justamente a definição dele estar na interseção, né? Agora vamos para a segunda condição. Ou seja, agora eu vou pegar o seguinte, ó. Vou pegar o... Aqui, quando a gente está em algebra linear, né? A gente ou bota a setinha ou omite também. Fica sem o critério, né? Vou colocar aqui só para ficar diferenciado que são vetores. Então, eu vou pegar dois vetores na interseção. E aí eu tenho que verificar que a soma entre eles também está na interseção, né? Agora, observe o seguinte. Como eles estão na interseção, Isso aqui implica para a gente o quê? Isso aqui acontece somente se U pertence... Vou colocar assim, U e V, né? Vou colocar U e V Pertence a S1 E U e V Pertence a S2. Se ele está na interseção de S1 com S2, Então é porque eles estão em S1 E eles estão em S2. Ora, S1 e S2 são subespaços vetoriais. Então, como S1 e S2 são subespaços, O que é que acontece? Eu tenho que a soma de U mais V vai estar em S1 E a soma também vai estar em S2. Ora, a soma está em S1 e em S2. Isso é justamente a definição de estar na interseção. Isso aqui implica que U mais V Pertence a S1 interseção S2. Pronto. Então, a gente mostrou que é fechado para a soma. Agora, falta mostrar a terceira condição Que é mostrar que é fechado Para produto por escalar. Então, eu vou pegar aqui um α Número real E vou pegar um U pertencente à interseção. Pronto. Como ele está na interseção, Isso aqui implica que U pertence a S1 E U pertence a S2. Novamente, S1 e S2 São subespaços vetoriais, né? Que a gente pode denotar assim também, né? Então, como S1 é subespaço de V E S2 é subespaço de V A gente tem que αU pertence a S1 E αU pertence a S2. Ora, se αU está em S1 e está em S2 Isso aqui implica que αU pertence a S1 Interseção S2, tá? Então, só esse S aqui está bem feio, né? Pronto. Então, olha só. Como valem essas três condições, A gente tem que S1 interseção S2 É um subespaço de V. Agora, será que a união também é verdadeira? Aí, nesse caso, não. Então, por exemplo, se o professor estiver Colocando aí na prova para vocês. A união de dois subespaços vetoriais É um subespaço vetorial, né? Aí você coloca V, né? Se fosse verdade, justificaria. Se fosse falso, você tem que dar um contra-exemplo. Qual é o contra-exemplo mais simples De você mostrar que a união de dois subespaços Não é um subespaço vetorial? É só você considerar duas retas passando pela origem. Olha só. Então, a gente tem o seguinte, né? Que S1 união S2 Nem sempre, tá? Nem sempre E aí eu vou dar uma informação importante Cuidado que pode ter uma casquinha de banana Lá na prova de vocês, tá certo? Porque, veja, não é que em todas as situações A união não vai ser um subespaço. A gente vai ver isso aqui ainda, ó. Então, S1 e S2 nem sempre é subespaço. Aí qual é o contra-exemplo para você mostrar? É como eu estou falando. Aí você pega aqui, ó. Por exemplo, pega a reta que passa pela origem Eu não vou fazer um desenho bem... Como é que eu posso dizer assim? Bem detalhado, certo? Digamos que aqui seja a reta Y igual a 2X E que essa reta aqui agora, ó Seja a reta Y igual... A3X Então, como é que seriam esses subespaços? Seria assim, por exemplo, S1 Seria os XY Pertencente ao R2 Tal que Y é 2X A gente já aprendeu que As retas que passam pela origem São subespaços do R2 Então, isso aqui é um subespaço E aí o S2 Seria o XY Pertencendo ao R2 Tal que Y é igual a 3X Beleza? Pronto! Aí olha só Vamos pegar o seguinte Considere os seguintes vetores Considere o vetor Por exemplo Pega esse vetor aqui Pega U A ideia aqui É a gente pegar um vetor em S1 E um vetor em S2 E a gente vai ver que a soma não vai estar lá Olha só Se U está em S1 O que caracteriza ele É que a segunda coordenada é o dobro Então Se eu pegar a primeira coordenada para C1 O X Então a coordenada Y Tem que obedecer isso 2 vezes 1, 2 Então esse cara aqui pertence a S1 Em particular pertence a união Concordam comigo? A união pega tudo Em particular isso aqui está contido em S1 É união com S2 Aí eu agora vou pegar um vetor V Para ser o seguinte Aí eu pego X igual a 1 Para ele obedecer isso aqui 3 vezes 1 3 Certo? Isso aqui vai estar em S2 Em particular está na união Então eu estou pegando dois vetores Na união E aí eu vou mostrar que a soma não está na união Então Quando eu pegar aqui U Mais V Soma de vetor Normal Que a gente aprende lá no cálculo vetorial Soma primeira coordenada com primeira coordenada Segunda com a segunda Então vai ficar 1 mais 1 2 E 2 mais 3 Dá 5 Então observe que Esse camarada aqui Ele não está Em S1 União S2 Por quê? Porque para ele estar na união Ele teria que estar Ou em S1 Ou em S2 Mas observe que Se eu pegar 2 vezes 2 Dá 4 Não dá 5 Então Esse cara aqui não está em S1 E também Eu vou olhar a condição do S2 Ou seja Pega 2 e multiplica por 3 Daria 6 Então também não está A gente poderia até verificar geometricamente A gente tem um vetor aqui assim E um vetor aqui assim Então pela regra do paralelogramo O vetor resultante seria esse Que está fora aqui dos subespaços Também dá para verificar geometricamente Algebricamente Geometricamente Beleza? Aí vamos lá Agora essa aí é a dica fundamental Que pode cair a casquinha de banana Porque esse aqui Em geral para o senhor aborda Que a união nem sempre é Nem sempre Me diga aí Qual a condição que eu poderia dizer Que a união Sempre é Um subespaço E aí é simples Sempre que a gente tiver S1 Contido Em S2 Certo? Ou seja Quando o subespaço S1 Estiver contido no espaço S2 Sempre a união vai ser Um subespaço Porque S1 União S2 Vai ser o próprio S2 Uma vez que S1 Está contido em S2 Está certo? Então sempre que você tiver Uma situação Que um subespaço Está contido no outro Então Isso aí Vai ser um subespaço vetorial Geometricamente A gente pode visualizar Um exemplo bem simples Imagina o seguinte Que a gente tem um plano Que passa pela origem Digamos que aqui seja A origem do sistema Ele passa pela origem Isso aqui seria um subespaço S1 S1 E agora considera uma reta Que passa pela origem Está contida no plano Isso aqui seria Um outro subespaço vetorial E nesse caso A gente teria que S2 Está contido em S1 Então A união Daria S1 Que é um subespaço vetorial Está bom? Então fica ligadinho aí Para não cair Nenhuma casca de banana E De novo Estou aqui à disposição Se você ainda não deixou o like Por favor Deixe o like aí Se inscreve no canal Compartilhe com os colegas Que eu trarei aqui Com certeza Mais conteúdo para vocês Então Forte abraço Fiquem com Deus E Até a próxima Fiquem com Deus